Música Estamos de volta para o último bloco do Repórter Setorial Entre terça e quinta-feira, dias 9 e 11 de outubro, alunos e oficineiros do Programa de Ensino Integral da Rede Municipal de Ensino de Taubaté Participam de atividades artísticas do projeto Bloco do Povo Encantado As atividades acontecem por meio de uma parceria entre o SESC e a Secretaria de Educação Voltadas para 1.060 alunos de 22 escolas O projeto é realizado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo através do Programa de Ação Cultural Já a oficina tem como tema respeito à diversidade e procura disseminar agentes multiplicadores E expandir os temas sobre respeito à diversidade Incentivando atividades transdisciplinares aplicadas em sala de aula O projeto é itinerante e já passou pelas cidades de Santos, Cubatão e Jacareí Alunos de um colégio de Tremembé organizaram uma feira que retrata o universo das profissões Taís Olovick esteve visitando o local e nos mostra melhor o que é de fato esse evento Ainda pequenos, sempre tem aquela pergunta, o que você vai ser quando crescer? Eu queria ser design de moda ou de interiores, mas eu também gosto de um pouco de arquitetura A guitarra é aparentemente um instrumento grande para a Clarice de 9 anos, mas a determinação dela é grande também Eu quero ser uma guitarrista mesmo E é claro, tem aquelas profissões muito desejadas ainda quando criança Cantora Policial militar Policial da Viária Federal Veterinário Professora Eu ainda não sei, mas por enquanto eu quero futebol Calma João Paulo, você ainda tem tempo para se decidir São muitas as opções de carreiras que os estudantes têm para escolher Para ajudar os alunos deste colégio, foi proposta uma feira de profissões um pouco diferente Para isso, alunos do terceiro ano foram divididos em grupos E essas equipes se responsabilizaram por pesquisar sobre diferentes áreas Nutrição, jornalismo, engenharia civil, direito, psicologia, geologia, medicina Foram algumas das opções apresentadas Os equipamentos utilizados, ramos de atuação, expectativas salariais, inserção no mercado de trabalho Foram pesquisados por eles para apresentar aos colegas A professora Ociene selecionou 20 profissões, dividiu a sala em grupos e resolveu fazer o sorteio Por coincidência, o meu grupo caiu com o direito Que é a profissão que eu pretendo seguir, que é o que eu vou fazer, que eu quero tomar para a minha vida Eu acho muito interessante o direito, porque é uma coisa que tem a ver com você falar, com você ler Com você defender aquilo que você acredita E principalmente você defender as pessoas, defender os seus ideais Mexer com as leis e tudo mais Trabalho bastante com a justiça, eu acho isso muito interessante Dados do governo apontam que desde 2010, quase a metade dos estudantes universitários Não concluíram o curso iniciado Dentre as principais causas, estão a falta de vocação na área escolhida E o pouco preparo do aluno ainda no ensino médio Neste colégio, o teste vocacional começa já com os alunos do nono ano No nono ano eles já fazem o teste do EMEPE, que é a questão da maturidade Como que está essa maturidade já para a escolha profissional E aí no primeiro ensino médio também eles fazem testes, isso até o terceiro Aula de orientação vocacional nós temos desde o segundo ano do ensino médio Então já para estar ali ajudando, auxiliando No segundo ano do ensino médio é o autoconhecimento É o que eu gosto de fazer, onde eu me sinto confortável, como eu sou Então isso já começa ajudando os alunos a direcioná-los para alguma área específica Que eles vão sentir mais à vontade A feira em si, ela trouxe para os alunos do terceiro ano do ensino médio Um pouco mais de conhecimento de outras áreas Não só a área que é de interesse deles, foi o foco principal Mas também de outras áreas, para reafirmar realmente aquilo que eu gosto de fazer Ou que eu tenha afinidades com essas profissões Então vem ajudando bastante Então eu acredito que esses dados, eles acabam deixando claro Que aqueles que não são preparados e não são orientados Eu acredito que daí eles se perdem um pouquinho E aí quando eles começam a perceber que não sabiam nada a respeito da profissão E aí precisam então realmente agora partir para aquilo que eles conhecem Então se eles vivenciarem agora, eles começam a perceber Nossa, aquele profissional faz isso, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer Então eu acho que já ajuda muito Então a gente está nessa parceria para ajudá-los o quanto antes A descobrirem aí qual a vocação deles Participaram estudantes do Pré 2 ao segundo ano do ensino médio A ideia da feira foi apresentar a diversidade de opções As diferentes áreas e ainda convidaram um profissional de cada profissão escolhida Para estar na feira Eu acho muito importante para eles irem tendo contato Esse primeiro contato, o que é um advogado, o que ele faz Nos outros estandes, o que é a enfermeira, o que é o químico Então eu acho isso muito importante para eles já irem acostumando Os pequenininhos já irem realmente se acostumando com as profissões Mas com o nome das profissões e com o que eles fazem Cada profissional no que ele atua em sua área Teve uma pergunta mais inusitada de alguma criança, de algum jovem? Teve uma menina que está no quinto ano Ela falou para mim que ela quer ser desembargadora E ela me perguntou se ela já precisa começar a ler os livros desde já Em algum momento todo mundo tem que definir a profissão que vai seguir E eles ainda são bem cruz no sentido de saber o que é essa profissão Todo mundo tem uma visão lúdica, infantil, de filmes, de seriados De como é a vida de um médico Mas a realidade, eles ainda têm pouco contato Eles não sabem quanto tempo se faz uma faculdade Quanto se estuda, qual é a responsabilidade Os desafios e também os desprazeres da profissão Então eu acho legal para eles serem orientados com relação a isso É importante agora, para não chegar lá na frente e se arrepender A enfermeira aprovou a iniciativa dos alunos de buscar informações E entenderem mais sobre a profissão Olha, foi muito gostoso porque é uma coisa que eu adoro fazer Eu estou nessa área porque eu gosto mesmo Então poder vir aqui e compartilhar um pouquinho da experiência Que eu não tive essa opção quando eu estava estudando Então eu acho que teria sido uma coisa muito mais legal Se alguém tivesse vindo e me falado Então eu gostei muito do convite Porque eu posso passar um pouquinho do que eu gosto E talvez mudar um pouco a visão que eles têm sobre a enfermagem A Beatriz, junto com as colegas, estava responsável pelo estande da enfermagem Eu quero fazer biomedicina Que é a área da biologia Que atua para fazer medicamentos, vacinas, entre outras coisas A Ana Luá optou por ser jornalista O jornalismo hoje é muito importante Pelo fato da importância da informação que ela tem na sociedade A gente vive no capitalismo informativo Então você vê essa valorização da informação E eu acho que o jornalismo vai ser responsável por transmitir essa informação Informação que a Yasmin, que está no segundo ano do ensino médio Recebeu na feira e que a ajudou a decidir o que fazer Ela estava em dúvida entre as opções medicina veterinária e direito Direito e advocacia empresarial Eu acho interessante essa coisa de julgar e articular palavras por opiniões Eu acho legal E a gente continua falando sobre corrupção na política brasileira Acompanhe E na esteira da corrupção sistêmica e endêmica A atuação do poder judiciário ganha espaço e prestígio entre muitos brasileiros Com as tentativas da justiça de agir no combate às agressões Protagonizadas pela política ruim O que tem gerado a interpretação de uma possível crise institucional Entre os três poderes Mas o doutor em direito constitucional e professor da Universidade de Brasília, Paulo Blair Esclarece que apesar das aparências A autonomia das instituições está mantida intacta Uma certa instabilidade e um confronto são próprios de uma democracia Isso acontece nas democracias mais estabelecidas e nas mais jovens como não é o caso da nossa Agora, o momento em que a gente vive é o momento da gente compreender que a divergência é justamente o cerne de uma democracia Poderes precisam ser, como você falou, harmônicos e independentes O que significa ser independente? Tomar suas próprias decisões E o que significa ser harmônico? Tentar harmonizar suas decisões com as outras pessoas Não dá para ser completamente harmônico sem perder a independência Não dá para ser completamente independente sem perder a harmonia Essas duas coisas andam numa coisa que nós chamamos de tensão constitucional E como é que a gente vê isso numa democracia? Enxerga isso como parte do dia a dia, do nosso próprio cotidiano Dessa mudança que nós queremos de interpretação Ou, quando nós não queremos mudança, de uma resistência a essa mudança Por isso é que não é uma crise institucional O que nós temos é só a experiência de algo que na sociedade brasileira é muito novo Que é o exercício das liberdades democráticas Ainda assim, para o jurista Ives Gandra Ações pontuais de ministros do Supremo Tribunal Federal merecem observações Então, a minha crítica é a um certo ativismo judicial Em que nomes diferentes são dados De consequencialismo, de neoconstitucionalismo De politização do judiciário Ou judicialização da política Que é a invasão do Partido Supremo Da competência de outros poderes Eu considero isto E essa tem sido a minha grande crítica Que a Constituição não permite isto A Constituição transforma o Supremo em guardião da Constituição De um lado E, de outro lado, pelo artigo 103, parágrafo 2º Declara que, nas ações diretas de inconstitucionalidade e proibição O Supremo só pode pedir ao Congresso Considerado omisso inconstitucionalmente É fazer a lei, mas não pode fazer a lei no lugar Isto está na Constituição Para Ricardo Caldas Mesmo com a movimentação jurídica no enfrentamento da corrupção É essencial o interesse do cidadão no tema Então a corrupção continua bem viva E se a gente não entender o que está acontecendo Ela vai perdurar por muito tempo Na edição de hoje do Repórter Setorial, você viu Concessionária Nova Dutra lança campanha de orientação a Romeiros Que vão passar pela rodovia durante o feriado Viu também a nova formação da Assembleia Legislativa de São Paulo Depois das eleições E conheceu uma feira produzida por alunos de um colégio de Tremembé Sobre o universo das profissões Nós ficamos por aqui, mas você pode interagir com a gente Pelas redes sociais Acesse a nossa página no Facebook Ou nosso canal no Youtube Repórter Setorial volta amanhã para uma nova edição Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho